Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje esse vídeo vai ser narrado, tá bom? Eu vou soltar esse vídeo à noite aqui pra vocês, mas tô desejando um bom dia, né? Porque tem gente que também vai assistir de manhã e eu vou começar aqui com o meu cafezinho, né? Que toda manhã eu gosto de fazer, né? Um cafezinho aqui. Geralmente só eu que tomo, porque a Maria Darda não gosta de café, então eu faço só pra mim. E agora eu vou colocar aqui um açúcar, né? Porque meu açúcar tinha acabado ali da vasilha pra mim fazer o meu cafezinho. Então hoje, gente, eu quero limpar aqui a minha casa, quero dar uma organizada, tá bom? Depois do café da manhã. Vou trocar minha roupa de cama, quero fazer uma cama posta aqui, né? Porque eu acho muito bonito, eu acompanho nos canais. E eu também acho bonito, eu tenho algumas coisinhas, eu uso o que eu tenho aqui em casa mesmo pra fazer. E eu quero dar uma faxininha bem rápida, uma limpeza bem rápida aqui da casa, porque eu estou fazendo manutenção durante a semana, eu e o Samuel. E então tá ficando bem mais fácil pra gente fazer essa organização aqui da casa, essa limpeza, né? Então é isso, gente. Vou colocar uma música aqui pra vocês e continuar esse vídeo, tá bom? Bora lá! Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Gente, então o nosso café aqui tá pronto, esse daqui é o meu Eu sempre compro pão integral aqui pra casa Esse daqui é o da Maria Eduarda, viu? Tem queijo também e o ovo E um cafezinho aqui, não vou montar a mesa, tá? A gente aqui em casa não é possível montar a mesa Eu quero, tipo assim, montar, entendeu? Ai gente, mas eu fico uma preguiça, uma preguiça até Pra isso gente, vou tomar meu café da manhã E agora eu mostro pra vocês o que que eu vou fazer aqui em casa, tá bom? Gente, olha aqui, não montei mesa Tá todo mundo aqui sentado na mesinha Eu tenho suflite Mas eu fico preguiça de colocar Vou dividir aqui o meu pão com o Matheus Que geralmente ele não come sozinho Aqui eu coloquei o leite aqui com o toque pra Maria E é isso, agora eu vou tomar aqui o nosso café da manhã, né gente? Bom dia pessoal! Uau! Eu nem apareci aqui tirando minhas remelas aqui do meu olho, né? Bom dia gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje o vídeo é de rotina, acompanhar aqui meu dia-a-dia aqui com os meus filhos Com as minhas crianças, né? E se der ainda, vou lá na minha obra Gravar um pouquinho pra vocês o que que tá acontecendo lá Maria Darda tomou café da manhã Vai começar as provas hoje, né Maria? Começar a estudar aqui pras provas Falei pra ela que ela nem precisa me ajudar Que eu vou me ajeitando aqui Então é isso gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui O Davi já está aqui me puxando Olha bem que a minha planta tá linda No celular ela fica ainda mais bonita do que a pessoalmente Então é isso gente, eu quero lavar as louças Vamos ver se eu jogo uma aguinha aqui na casa bem rápido Quero trocar minha roupa ali de cama, tá? Montar uma mesa Ou uma mesa Mostrar uma, montar uma mesa Ai gente, que isso? Montar uma cama posta, tá? Saiu Então bora lá, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Se inscreva, dá vários likes, compartilha Seja bem-vindo, tá bom? Então vou mostrar pra vocês o que que eu tenho pra arrumar aqui em casa hoje Vamos lá Gente, olha aqui, tá bem bagunçadinho Mas aqui eu tenho que lavar essas louças, né? Fiz o café da manhã Tirei a carne aqui já pra descongelar Coloquei um leitinho que o Samuel trouxe agora O Samuel já chegou, já tirou o leite Já chegou aqui com o leite A minha panela aqui pra suja desse leite Eu tenho que lavar essa panela aqui pra lavar Nessa leiteira, né gente? Eu coloquei aqui numa panela de pressão pra ferver o leite Tem um leite que eu coloquei aqui Que eu gosto de beber ele quando ele está já fervidinho A frigideira onde eu fritei os ovos Quero lavar essas louças não organizadas aqui na minha cozinha Tá bom? Aqui, gente, a gente não está deixando a casa bagunçada Durante a semana, a gente está passando aspirador de pó Falta eu pegar essas roupas aqui, tá? Tem roupa que eu tenho que colocar Nossa, esqueci Tenho que colocar aqui pra lavar É um resto de roupa aqui Falta colocar aqui o amaciante Deixa eu aproveitar, já colocar Porque eu esqueço, gente Eu esqueço De eu coloquei as roupas aqui na máquina Do trem aqui, ó Né? Deixa eu colocar aqui E... Colocar essas roupas aqui pra lavar Vou colocar no médio Porque tem pouca roupa E aí, depois eu vou recolher essas roupas, viu, gente? Vou trocar aqui essa roupa de cama Tá? Porque esse cobre-leite aqui já tem giz que está aqui Então eu quero trocar o cobre-leite Botar esse pochão aqui pro lugar é esse, gente Bora lá I've always been afraid My best years have passed They say the good old days Well, they never last I've been running into you in my head In between What could've been, yeah, yeah, yeah Everybody seems to leave Bittersweet memories Time does seem to fly Then it's hard to find, yeah Use a gun and dash Run and laugh Skinny dip off a ship Oh, oh, oh Not a worry for a million miles Driving off, be right back Cause maybe after all of this time Maybe after all of this time Would we have time to spend? Cause even after all this time Would you be mine? Cause I drop it all just to get you Oh, 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 oh Gente, já terminei aqui de lavar as vasilhas do café da manhã, limpei aqui o fogão, já tinha areado as chamas ontem, então limpei aqui a pedra, lavei as louças, vou deixar escorrendo e vou deixar essa leiteira aqui de molho, porque como tinha leite, aí ficou grudado, já tirei a carne aqui pra descongelar, e agora, gente, eu vou passar lá pra sala pra recolher os brinquedos e passar um aspirador na sala e um paninho. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me as she needs to know I love her, I wonder if we'll make it through this summer, just wanna touch like back when we were younger, yeah. Why don't you love me, love me, love me, touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me, touch me, touch me, touch me no more. Música 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 Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I can't help myself You're a trap to me I just can't get enough Gente, terminei de aspirar lá a sala Passei o aspirador de pó lá, né E agora eu vou passar um paninho na casa, viu Tem muitos inscritos aqui falando pra mim Que eu tô jogando muita água na casa Que é pra mim tomar cuidado Pra mim não estragar os moldes E realmente, né Mas é que os meus moldes, gente Os que é embutido Tudo já é adaptado pra isso, tá bom? Ele tem, eles não é de pé Aí eu jogo, pode jogar água Porque é cerâmica, né Então pode até lavar assim No redor dos armários Que não tem problema Mas hoje eu não estava muito animada, gente Pra limpar a casa não Vou falar a verdade pra vocês Ando meio desmotivada Eu ando muito cansada Ter o terceiro filho É muito bom Só porque me cansou muito E eu voltei também Eu não estou dormindo muito bem à noite E voltei pra academia também E o meu corpo tá doendo muito, gente Por causa dos exercícios, né Parece que quando a gente volta tudo do começo Até você adaptar, né Mas eu falei, não Eu preciso aqui Continuar a manutenção aqui do meu lar, né Não posso deixar bagunçado Até mesmo pelas crianças, né Não é bom Então é isso, gente Vou continuar aqui a limpeza Agora eu vou passar um paninho aqui na casa Eu vou passar um paninho aqui no ano Eu vou passar um paninho aqui no ônibus 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 Tchau